E aí galera, Tubarão na área, o canal pica das galáxias, galera, pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de Clash Royale e o vídeo de hoje tá monstro, galera, olha isso, tô na conta do meu camarada New David, tá aqui no clã Tubarão a lenda, ele tá com o baú aqui, olha isso, o baú do Mago Elétrico, vou tá abrindo vários baús aqui de Mago Elétrico, da galera que conquistou e tá pedindo pra mim abrir, eu tô trazendo pra vocês que foi massa, é muito top, não vem só o Mago Elétrico, vem várias cartas massa, fodástica, galera, é o seguinte, você tá chegando agora no canal, não deixa ele se inscrever e marcar aquele sininho lá pra receber as notificações que eu postar vídeo novos no canal, valeu galera, conto com a ajuda de vocês, e você que já é antigo e sabe que todo dia, 8 horas da noite, pode botar no canal que tem vídeo, vai ver, eu posto um pouquinho antes, um pouquinho tarde, mas sempre 8 horas da noite vai ter vídeo, então dá essa moral aí, valeu, mas vamos sem enrolação, vamos começar abrindo aqui o baúzinho aqui, ó, e vamos ver quais vai ser as cartas que vai vir, olha isso, ó, 22k de ouro, é muito top, muito massa, vem 14 cartas ali, ó, Fornalha veio 5, show de bola, Goblin veio 50, trouxe uma série nova pro canal aí, galera, contando a lenda e a história dos Goblins, visita aí, eu vou deixar o cardzinho aí pra vocês acompanharem essa série aí que vai ser muito massa, valeu? Então vamos lá, agora aqui, ó, veio Relâmpago, muito top, Relâmpago que eu utilizo no meu deck, e opa, guardas, tá vindo época maneira, hein, veio 91 Bárbaros, e... Servo veio 171, Bárbaros de gente, galera, tá utilizando demais esse desafio, é... 173, esqueletinho veio 214, hein, né, galera, opa, arqueira, muito top, hein, veio 219, e agora veio clone, galera, veio 4 clones, eu não tenho essa carta ainda, vamos lá, ó, bola de fogo veio 46, top, vai dar pra upar ela, P.E.K.A. veio 5, rapaz, que baú top, 59 Mega Servos, e agora, olha ele, ha, 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 mago elétrico, galera, muito massa, muito top, Olha as cartas que vieram aí, ó, muito top mesmo, vamos ver ele aqui, vamos ver ele aqui, ó, vamos ver, vamos clicar nele aqui pra gente ver como é que... Ih, rapaz, já tem todas, não, falta só aquelas duas lendárias ali pra ele poder... Ficar massa aí, olha isso, uma galera, muito top, quem é comigo, é colhido aí, ó, Ramon, um salve, um abraço, meu parceiro, olha, rapaziada, ele conseguiu as 12 vitórias aí, teve 2 derrotas, então foi carne de pescoço, mas vamos abrir aqui o baúzinho, vamos ver que vai vir as cartas pra ele aí, ó, do... 22k de ouro, né, vocês sabem disso, 59 de zap, olha isso, ó, 10 magos, show de bola, e agora veio um príncipe, 12 mosqueteiras, curto demais a mosqueteira, cara, olha, fornalha veio 13, a galera tá utilizando muito fornalha aí nesse desafio, 15 infernos, olha isso, ó, Mega Servos 22, a melhor carta do jogo, agora não sei depois do mago, né, de elétrico que tá vindo aí, ó, tornado veio 2, Baby Dragon veio 3, muito top, olha isso, 38 golems de gelo, galera, tá utilizando demais também o golems de gelo, né, e, e, rapaz, veio 313 espíritos de gelo, agora veio o Fúria, veio 5, e agora veio 600 cavaleiros, galera, esse baúzinho aqui foi meio troll, hein, e agora o tão sonhado mago elétrico, galera, vamos fazer o seguinte, vamos ver aqui, ó, vamos ver, pá, o deckzinho dele é esse aí, pá, vamos fazer o seguinte, galera, vamos partir pro outro baú. Então, galera, agora tô na conta do meu camarada Mupi, um salve aí, Mupi, olha esse, ele tem essa quantidade toda de baú aqui, ó, tem esse baúzinho aqui do, das 12 vitórias, né, galera, no desafio do mago elétrico, tem o baúzinho aí do torneio aí, ó, e olha isso, galera, o mago dele já está no nível 2, ele tá ganhando pela terceira vez, esse desafio maluco, é fera, o cara manda muito, mas vamos começar abrindo esse baúzinho aqui, ó, de prata aqui, ó, ele falou, abre todos os baús lá, pra ficar maneiro, então vamos lá, galera, fornalha, veio o Bárbaro de Elite, olha isso, dele já tá no nível 11, agora vamos no outro de prata aqui, vamos ver, ó, olha, é, é, 81 de ouro, show de bola, uma mini peca, mais 11 Bárbaro de Elite, Bárbaro de Elite vem direto, cara, a carta, uma carta a mais da perona que tem no jogo no momento, daqui a pouco vai sofrer um, um nefizinho aí, que a PSL gosta disso, né, Goblin, olha isso, ó, Bárbaro de Elite novamente, ó, Bárbaro normal, né, 26, e Torre Bomber, vamos lá, vamos lá, vamos abrir o gratisinho aqui, ó, olha isso, 87 de ouro, duas geminhas, gigante e Bombardeiro, galera, tá bonito agora, Baú da Coroa, Baú da Coroa sempre vem a coisa boa, eu preciso ver uma lendária aqui, porra, aí o vídeo vai ficar massa demais, galera, olha isso, ó, Bárbaro de Elite de novo, veio 11 Zap, olha isso, 47 Terra, e Cabana de Bárbaros, olha isso, veio 7, show, tá maneiro, agora vamos abrir esse baúzinho aqui do torneio aqui, que ele ganhou aqui, ó, que ele ficou em quinto, ele ficou no finalzinho lá, entendeu, mais um pouquinho, chega nas cabeças ali, ó, 10 Bárbaros de Elite, né, 16 Servos, olha isso, ó, Espírito de Fogo 19, Gigante veio 5, zerou, agora, galera, vamos ver o baú do Mago Elétrico, vamos ver aqui quais são as cartas que vai vir, né, porque Mago Elétrico sempre vem, né, quando você ganha as 12, né, olha, 61 Marqueira, show, Zap veio 62, é, Espírito de Fogo veio 63, olha isso, Relâmpago veio 1, Mini P.E.K.K.A, né, a famosa Pepequinha, muita gente não gosta que eu falo assim, mas porra, galera, leva na brincadeira, valeu, ó, Tela de 95, é, 108 Goblins, 17 Mosqueteiras, top, 19 Foguetes, agora, caraca, 262, Bárbaros de Elite, muito top, Bombardeiro, 328, Torre Bomber, veio 61, e agora veio, caraca, 10, Pepeca Gigante, malandro, que que é isso, e agora, o Mago Elétrico, caraca, muito top, olha o deck dele aí, o deck dele é perfeito aí, ó, dá pra ganhar bonito desafio com esse deck aqui, ó, olha isso, nível 2, com mais a cartilha, o cara tá mitando, mas vamos fazer o seguinte, vamos pra próxima conta, galera, é o seguinte, burrou tudo aqui, ó, parou tudo, a gravação aqui, não sei o que aconteceu aqui, tô na conta do meu camarada Lã, tá com esse baú aqui de 12 vitórias, mas vou dar continuidade aqui, que eu não vou parar não, que o baú é top, e nós temos bastante carta pra abrir ainda, até chegar o Mago Lendário, e no final vocês vão ver que aparece sempre a quantidade que já pegamos, então vamos lá, galera, olha isso, ó, veio o Servo, né, veio os Bárbaros antes, agora veio o Servo, 173, veio 230 Bárbaros de Elite, olha isso, ó, opa, 3 clones, muito bom, e agora veio a Arqueira, veio 428, ele joga com a Arqueira, e Mega Servo veio meio assim, o baú tá top, hein, galera, o baú tá top, guardas, veio 8, e agora veio, rapaz, SPA, que moleque, vai vir 2 lendárias no baú, muito top, trollou nós, mas ao mesmo tempo a SPA ajudou, vamos lá, olha isso, Mago Elétrico, 2 lendárias juntas já, né, muito top, olha isso, ó, ó, vocês verem aí, ó, as cartas que nós pegamos aí no começo aí, que porra, o vídeo bugou, mas galera, hoje o que eu tenho pra vocês é isso, vamos lá, ó, vocês verem aí que a conta é do Alan aí, um salve aí, Alan, sempre dando a moral pro Tubarão aí nos vídeos, esse baú aqui, eu vou abrir numa outra ocasião, entendeu, só esperar o ok dele, quem tá tentando completar ali, aquele de ouro ali, o baú da coroa, vai fazer umas paradinhas aí pra ver se pegou o baú melhorzinho, beleza, eu espero que vocês tenham gostado, tamo junto, abração, fui! Galera, o que eu tenho pra vocês hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, quem gostou, deixa o like, compartilha o vídeo com o amigo de vocês, se não for inscrito do canal, se inscreva, tamo junto, abração, fui! Tchau, 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 Tchau.